Bagulho é de verdade, bagulho aqui é sério, tá ligado? Respeita nós aí, porra! Mais respeito com o brabo aí, fechou vagabundo? É o DJ Metralha e tu tem que respeitar Esse é o DJ Metralha, o mais brabo de Sorocaba Então vamo pro quarto comigo pelado, então senta com força na minha piroca Então vamo pro quarto comigo pelado, então senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Senta, 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 senta Então vamo pro quarto comigo pelado, então senta com força na minha piroca Senta, 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 senta com força na minha piroca Mas a mamada quando é boa, a gente nunca esquece A mamada quando é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo e ela me acordou com um boquete Eu tava dormindo e ela me acordou com um boquete Eu tava dormindo e ela me acordou com força na minha piroca Eu tava dormindo e ela me acordou com força na minha piroca Eu tava dormindo e ela me acordou com força na minha piroca